No concurso 2657 da Mega Sena, o prêmio acumulado atingiu a marca impressionante de 43 milhões de reais. O sorteio está agendado para o dia 18 de novembro de 2023, um sábado. No último concurso, o 2656, os números sorteados foram 20, 24, 27, 46, 57 e 58. Destaca-se, que houve quatro dezenas pares, e duas ímpares. Surpreendentemente, 62 sortudos acertaram cinco pontos, cada um levando para casa um montante de 47.313,97 reais. Na quadra, 3.946 vencedores com quatro pontos receberão 1.062 reais cada. Boa sorte, para quem participará do próximo sorteio. Que a sua aposta seja a chave, para desbloquear os 43 milhões de possibilidades, que a Mega Sena reserva. No próximo concurso, a vitória pode estar a apenas alguns números de distância. Agora, vamos lá, quero destacar a incrível dedicação, por trás da elaboração da Planilha da Amarelinha, A planilha, especialmente evidenciada no recente concurso 2656, em 14 de novembro de 2023. Essa planilha cuidadosamente criada, conquistou mais uma quadra, um feito notável. Essa apostadora, apesar da Mega Sena não premiar com três pontos, ela obteve três ternos, ficando muito perto de acertar três quadras. Parabéns pelo empenho, é inspirador ver como essa planilha está impactando positivamente as apostas. Agradeço a persistência, e logo espero compartilhar mais histórias de sucesso de apostadores, que adotaram essa planilha. Aproveite a oferta especial, e acredito que vale a pena conferir, antes que acabe, essa promoção. Para quem estiver interessado, o link está nos comentários, fixado. Não percam essa oportunidade, gratidão. Agora, vamos falar do concurso 2657, 43 milhões de reais. Dezenas, possível aparecer. Primeira linha. 04. 20. 23. 24. 34. 52. Segunda linha. 07. 26. 27. 37. 42. 43. Soma da data do sorteio. 18 de novembro de 2023, igual a 36. 18 mais 11, igual a 29. 1 mais 8, igual a 09. 18 menos 11, igual a 07. Na outra soma. 9 mais 29, igual a 38. 9 mais 36, igual a 45. 36 menos 29, novamente a dezena 07. 36 menos 07, igual a dezena 29. Essas foram as dezenas, com relação à data. 09. 29. 36. 07. 38. 38. 45. 07. 07. Tabela atualizada, com 15 dezenas mais atrasadas. Na sua opinião? Entre essas 15 dezenas, qual será a sua dezena certeira? Comente aqui nos comentários. Nessa estratégia do X, nos concursos finais 57. Selecionamos 20 dezenas, que considero melhores para vir nesse sorteio. Fiquem à vontade para alterar. Com base nas análises, foi elaborado alguns palpites simples, para o concurso 2657. Letra A, 07, 09, 29, 36, 38, 45. Letra B, 05, 08, 19, 33, 48, 60. Letra C, 12, 16, 19, 40, 51, 52. Segundo palpites, letra D, 14, 16, 28, 32, 35, 56. Letra E, 18, 22, 27, 48, 52, 59. Letra F, 03, 22, 27, 48, 59, 60. É essencial lembrar, que os palpites para a Mega Sena, não garantem ganhos, mas se optarem por usá-los, sintam-se à vontade. A loteria é imprevisível, e o sucesso não é, assegurado. O importante é participar, aproveitar a experiência, e quem sabe, a sorte pode sorrir. Desejo a todos muito sucesso. Com essas dicas, encerro por aqui. Até mais, e boa sorte! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.